Fala, meus amigos e minhas amigas. Semana decisiva, escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal, escolha de procurador-geral da República e o presidente Lula está sofrendo a pressão dos diabos para não indicar o ministro da Justiça Flávio Dino e indicar para o Supremo Tribunal Federal o advogado-geral da União, Jorge Messias. A informação está sendo veiculada pela imprensa, eu posso citar dois jornalistas, Tiago Rezende e Júlia Shaib da Folha de São Paulo. Segundo informações colhidas por esses repórteres, o senador Jax Wagner e o ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha são os principais apoiadores de Jorge Messias e alegam o seguinte, que o Messias foi perseguido pela Lava Jato, que o Messias sempre foi um fiel apoiador do PT e alguns temem, vejam, é esse o temor que está nos corredores, que haja uma espécie de trio de ferro no Supremo envolvendo o ministro Alexandre, o ministro Gilmar e o ministro Dino, caso seja indicado. Curtam nosso vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, o canal Portal Clique Política, eu conto com você. Então, o senador Jax Wagner e o ministro das Relações, o senhor Alexandre Padilha, inclusive Alexandre Padilha, apenas a título de informação, está cotado para disputar o governo do Estado de São Paulo em 2026 contra o Tarcísio de Freitas. Eu queria apenas trazer essa informação, já que eu estou falando nele, no Padilha. Então eles estão chegando para o Lula e dizem, Lula, não indico o Dino não, indico o Jorge Messias. Vocês se lembram daquele telefonema da Dilma para o Lula? O Messias vai aí com o papel que o Moro vazou para a Globo, né? Olha só esse trecho aqui da matéria. O Messias era o Jorge Messias, né, que é o advogado-geral da União. Os apoiadores de Messias enfatizam sua ligação histórica com o PT, especialmente nos momentos mais desafiadores, como o processo de impeachment de Dilma Rousseff, que foi um golpe de Estado. Eles argumentam que Messias merece reconhecimento por seu apoio inabalável ao partido e deve ser considerado como uma resposta à lava jato, já que seu nome estava associado ao escândalo, após ter sido mencionado em uma conversa entre Lula e Dilma em 2016. Escândalo que não existiu. Que não existiu. Porque ali, a Globo, juntamente com o Moro, inventaram um escândalo. Que o Lula assinaria um papel para se proteger de uma prisão preventiva. Essa prisão preventiva sequer foi ventilada, porque não existiam elementos contra o Lula. Foi uma fraude aquele processo judicial. Agora, tem pontos aqui que eu discordo. Eles falam da lealdade do Jorge Messias para com o PT, para com o Lula. O Flávio Dino foi fiel ao Lula e leal. Como governador do Maranhão, foi um dos mais críticos da Operação Lava Jato. Um dos mais críticos do ex-juiz parcial de Curitiba, Sérgio Moro. Então, em termos de lealdade e de resposta à Lava Jato, eu não vejo nenhuma diferença. Tanto faz o Jorge Messias, como o Flávio Dino, serão a resposta dura à Lava Jato, ou o Bruno Dantas, do TCU. Tem uma mensagem do Deltan Dallagnol que ele diz aos seus colegas que o Bruno Dantas é um osso duro de ruer. Bruno Dantas, que também ainda está na disputa, mas um pouquinho para trás. Então, o Dino, arque favorito, e o Jorge Messias em segundo plano. Mas com esses apoios que citei, como o Wagner e o senhor Alexandre Padilha. O Wagner também estava apoiando Aras para a Procuradoria-Geral da República. Jacques Wagner, senador, nos bastidores, segundo a imprensa, estava conversando e pedindo que o Aras fosse reconduzido à Procuradoria-Geral da República. Escolha que, para mim, seria absolutamente escandalosa. Haja vista que nós passamos os últimos anos criticando duramente o trabalho omisso do Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Então, que Deus abençoe a mente do Lula em relação à escolha para ministro do SDF e em relação à escolha para o novo Procurador-Geral. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua.